Olá pessoal, meu nome é Andréia, sou fisioterapeuta e nesse vídeo eu quero falar sobre a artrose no joelho e também quero demonstrar alguns exercícios para vocês fazerem. Sem dúvida nenhuma, a alteração funcional mais notável no idoso é a diminuição da força muscular. A diminuição da força incapacita ele, limita a vida, ele tem dificuldade para levantar da cadeira, dificuldade para sair da cama, para sair de casa, então é de suma importância que você fortaleça o membro inferior todo e também a musculatura do quadril, porque uma coisa está ligada à outra e interfere no joelho. Então eu vou demonstrar agora esses exercícios que são simples de serem feitos e você pode fazer em casa. Esse primeiro exercício nós vamos trabalhar os músculos anteriores da força. Antes de iniciar, você pega uma almofada, um travesseiro, apoia aqui a sua lombar, ela tem que estar bem apoiada, tá? Não pode ficar fora, senão você acaba começando a fazer um movimento errado. Coluna reta, a coxa tem que estar pegando todo o apoio, se você estiver no sofá ou se você estiver numa cadeira, o assento tem que ser bem longo, pegando aqui a dobra do joelho. Os pés tem que estar apoiados no chão, não podem ficar soltos, tá bem? Então vamos iniciar o movimento, você estende o joelho e retorna, estende e volta. Se você tiver uma bola ou caso você não tenha, você pode improvisar com um travesseiro, com uma almofada, coloca entre os joelhos, vai contrair aqui e vai apertar a bola, como se quiser segurá-la. E ao mesmo tempo você vai fazer a extensão do joelho e contrair. Então você vai estar trabalhando um único exercício, dois equipamentos musculares. Você vai estender e apertar. O tempo todo você fica apertando. Estende e volta. O segundo exercício é uma avaliação do primeiro. Trabalhe o mesmo equipamento muscular. Coloca a bola aqui, encolhe o abdômen para o lombar, fica todo apoiado no colchão ou no sofá, e estende o joelho, os pés de metade na sua direção. Se não quiser fazer com a bola, faz só a perna, estende o joelho e volta. Nesse exercício você pode apoiar a mão de leve numa cadeira e vai afastar a perna ao lado e volta. Nesse movimento você trabalha toda a musculatura lateral da colcha. Outro exercício, você apoia também de volta aqui, olha a frente e faz flexão do joelho e volta. Para trabalhar a musculatura posterior da colcha. Aproveitando a mesma posição, você vai fazer extensão do quadril. Para trabalhar o último, que é super importante para você caminhar bem. Estende e volta. Cuidado para não fazer isso aqui com a sua lombar. Encaixa e vai estender para trás, olha. Sem movimentar o tronco, só perna.